Tudo começou três dias atrás, com essa ligação. Oi, Heather. Vem aqui agora. O sequestro desse jovem influencer. Por homens do cartel de Medellín. Você vai me deixar salvar a vida do meu irmão sozinho. Não dá pra ir só nós dois enfrentar os caras do cartel de Medellín. Não são só vocês dois. Eu tô aqui. Tá, somos só nós dois. Entendeu? Esses caras não são os moleques do bairro que você brigava. Tá falando que eu só consigo brigar com moleque? Tá, deixa pra lá, vai. Que merda é essa? A gente ficou maluco? Mantenha a calma. Olá, olá, senhor. Como está? Você vai morrer. Não fala assim comigo, tá legal? Não adianta fazer isso. Não fala assim comigo, você tá louco? Você diz que é. Calma. Tá, eu pego quem bem ser. Então, o que a gente faz? Tem um cara que pode ajudar. Meu Deus, você é brome. E aí, não vai brigar com ele também? Ele é legal, não tem por que brigar. Ah, que doideira. Vamos lá, isso é para mim? Ok, obrigado. Ah, sua tem isso. Tem isso, olha só. Vamos trocar? Vamos trocar, vai. É, acho que uma boa a gente trocar. Vai, me dá, me dá, me dá aí. Ai, ai. F***ing game. Come on. Oh, oh, oh.